Orengo, hoje vai falar sobre o presidente Bolsonaro, que reafirmou que deve vetar o fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 700 milhões. Chegou a indicar ali que deve apoiar um novo valor e isso tem gerado reações no Congresso, né Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila. Carla, bom dia a todos. Muitas reações, viu Sheila, porque em vez de quase triplicar o fundo eleitoral, agora a gente pode ver ele sendo dobrado, duplicado. Então, realmente a gente está tendo muitas reações aqui do Congresso Nacional. Quem já tinha anunciado que isso poderia acontecer? O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que estava falando de um acordão nos bastidores. Aquela velha estratégia ali do bode na sala, né? Coloca o bode mal cheiroso e depois coloca alguma coisa no lugar. Então ele estava alertando isso. Olha, os parlamentares jogaram lá para quase o triplo para conseguir o dobro. E estava dizendo que isso poderia acontecer e vinha cobrando muito o presidente para confirmar que vetaria totalmente o fundo eleitoral. Ontem, o presidente admitiu pela primeira vez que esse fundo pode chegar não a 5 e 700, mas a 4 bilhões. Ele tinha anunciado antes que teríamos um veto. E aí tem um problema técnico, Sheila. Por quê? Porque o presidente agora, ele pode vetar ou sancionar. Não há brecha na legislação hoje para um veto parcial. Ele vai fazer o seguinte. Ele veta integralmente e aí manda uma sugestão ao Congresso Nacional de um valor que vai ser discutido no orçamento, na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Discutido até o fim do ano. Então esse pode ser o caminho. Não há como fazer um veto parcial, fazer uma manobra ali intermediária, devolver para o Congresso Nacional. No fundo, no fundo, a gente sabe que tem muita pressão aqui de parlamentares que aprovaram esse valor com um grande acordo no Legislativo, porque querem mais recurso para fundo eleitoral. Os maiores partidos, as maiores bancadas ficam com a maior fatia do bolo. E os partidos estão de olho nessa grana e querem muito ter esse recurso para as próximas eleições. A reação popular é muito ruim. Como explicar hoje para as pessoas que um fundo vai ser dobrado no momento de crise ou quase que triplicado? A justificativa apresentada pelo presidente é seguir uma legislação que impõe o IPCA, a regra da inflação do período. Mas a gente colocando aí na ponta do lápis, não dá o dobro do valor. O que daria ali pela inflação seria R$ 2,2 bilhões, no máximo R$ 300 milhões. Esse seria o reajuste, não dobrar o fundo. Então tudo isso vai ser discutido. O presidente tem um prazo legal de 15 dias úteis após receber esse texto que foi aprovado no Congresso Nacional. E tem que tomar uma decisão. Se decidir vetar, passa a bola para o Congresso Nacional, o Congresso pode derrubar esse veto. Mas a gente vai ouvir muito falar ainda de fundo eleitoral, porque o martelo só é batido mesmo no fim do ano com a votação do orçamento. Bom, então até lá. A gente certamente vai continuar muito em cima desse assunto, acompanhando os desdobramentos e essas reações todas. Orengo, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Até mais. Bom trabalho. Até mais.